A diferença entre ouvir falar do amor de Deus e experimentar o amor de Deus Por isso que é um assunto tão comum, mas ao mesmo tempo tão forte e tão diferente Porque essa questão do experimentar o amor de Deus nos leva a tocar no Deus concreto Nos leva a tocar no Deus que existe, que eu não ouço falar